Porque eu não papo grupos E eu não quero dizer E eu faço acontecer Porque eu não papo grupos E eu não quero dizer E eu faço acontecer Porque eu não papo grupos Se for falar de onde eu cheguei Pesquisa o meu início Talento é apenas 10% O resto é compromisso Dizem que o homem quando sonha Faz o que é preciso E eu fiz agora acontecer Com esforço e sacrifício E se acreditas tu pode encher Erga a cabeça e luta sem tempo a perder Depois da noite escura vem amanhecer Faz o que tens a fazer Tenho um sonho